Bicho Preguiça Bicho Preguiça Vê se toma aceito nessa vida de uma vez vai estudar Na segunda-feira você tá de mal dor Estudando pensa pra você e seu louvor Vem a sexta-feira você sobe a jogar bola Arranja uma desculpa e dá o cano na escola Você é um bicho preguiça, bicho preguiça Todo dia você fica de barro pro ar Bicho preguiça, bicho preguiça Vê se toma aceito nessa vida de uma vez vai estudar E na quarta-feira ninguém tira ela da cama Diz que tá cansada e comigo só reclama Vem a quinta-feira ele não sai do telefone E sem tomar banho troca roupa, pega e tome Ele é um bicho preguiça, bicho preguiça Todo dia você fica de barro pro ar Bicho preguiça, bicho preguiça Vê se toma aceito nessa vida de uma vez vai estudar E na sexta-feira a danada dá no pé Sai com as amigas e já pensa que é mulher Sábado e domingo você vem me dar conselho Eu não aguento mais esse moleque é um ventelho Ele é um bicho preguiça, bicho preguiça Todo dia você fica de barro pro ar Bicho preguiça, bicho preguiça Vê se toma aceito nessa vida de uma vez vai estudar 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 O que é isso?